Toma! Eu falei cara! Olha eu não tô falando moleque Tu não vai... Vai vai! Vai! Batira porra! Batira caralho! Batira 2K Porra! 2K caceta! Mais um mais um mais um Ai! Fala galera beleza Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje A WMA 4 Anos galera Espero que vocês gostem aí dessa Sniper, Sniper muito forte Eita caralho! Esqueci de botar só Sniper Deu ruim Vambora lá! Vamos que vamos que vamos que não vamos Eita! É nóis! Já salve aí pra galera do Team Shot aí Já queria agradecer aqui mais uma vez O parceiro Duke Game Cara que Me emprestou a conta aí de novo E o meu PC tá dando umas velhas lagadas aí Nossa! Que eu tô renderizando aqui outro vídeo entendeu? Então o seguinte Vamos tentar jogar aqui o que dá E o que não dá E o que não dá também Vamos lá! Já vou deixar o link do Duke aí na descrição Tanto a page dele como Como o canal Já queria que vocês dessem uma passadinha lá de coração Moleque roleta aí pra uma galera E é nóis! Vamos então tentar jogar aqui de boa Mas tá travando muito Travando muito Opa! Esse barulhinho aí é que acabou a renderização Então vai dar uma liberada a mais aí No PC da NASA aí Olha a bomba! Eita filha! Muita bala! Eita eita! Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Acabou a bala Deu ruim Eu vacileira pra tentar De modo Sniper mas Tio de bem Eita! É muita bala cara Vai 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 Multi kill! Ai! Cadê a bola? Cadê a bola poxa? Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo carregar não Deu filho! Já deu já deu! Eita porra! Por foda de jogar esse mapa aqui Se você for de Sniper Se você rushar você morre muito fácil Porque é 30 nega aqui de rifle entendeu? Muito! Ó! Eita! Agora deu ruim hein! Os moleque agora ficaram insano hein! Cadê? Vem malvado! Ui! Eita! É muita bala cara! É muita bala! Muuuuita bala! Muuuuita bala! Muuuuita bala! Olha! Cadê? Eita! Eita! Dois granadas nos pés doido! Vamos tentar fazer um no scope aqui! Mais um! Ah! Moleque! Parecia combinado cara! Ui! Acertei! Cadê? Ai! Caramba! Foi dar um no scope! Era para ter dado QS cara! E aí galera! O que vocês acharam dessa arma aí? Muito foda não! Moleque quer me matar! Ele quer me matar! Claro! É um jogo de tiro né cara! É para matar né! Quer me matar! Sou doente! Ai caralho velho! Esse moleque aí tá insano cara! Mata esse cara aí para mim por favor! Vou ficar aqui só na mira do gafanhoto! Ai caralho! Tô muito lento cara! Essa sniper ela é muito lenta! Eu achei que ela viria melhor! Particularmente! Esperava mais! Caralho! Mata esse filho da mãe aí cara! Ele quer me matar! Socorro! Sai cara! Sai! 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 Bora! 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 Vamos jogar sério aqui! Eu quero pegar o Ace! Pô! Moleque já tá se distanciando do Ace! Boa! Bala na bunda dele! Vai! Boa! Eita! Nem vi! Já ia acertando hein! Isso aí! Isso aí malandrão! Isso aí malandrão! Fica virado lá! Senão tu morre velho! Fica virado não! Vem! 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 Caralho, meu logo é o No Scope, que eu não sei chato. Toma, outra HS. Ai, caralho. É a arma do No Scope, cara. Eu vi lá na descrição dela, a melhor arma para No Scope do Crossfire. Você não viu, não? Tá, vai lá, né? Você não lê as minhas pequenininhas, né, filho? Olhei. Não, tiro no pé, tá de brincadeira. O cara vai lá, dá um No Scope boladão e dá um tiro no pé do cara. Valeu, brigadão aí. É nóis, tamo junto. Mata, capeta. Vem, 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 monstro. Vem, monstro. Vem, monstro. Dá a cara aqui, vai. Isso. O cara aqui é agora tu. Tu agora. Não, 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 No Scope. Caramba. Erra não, caramba. No Scope, que lindo. Ah, galera. Vou dar um No Scope. Pera aí, pera aí que eu quero o No Scope. Eu quero o No Scope. 7 HP. Ah, moleque. Eita, sai, 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 sai. Ah. A arma do No Scope não tá dando No Scope, caceta. Vamos lá, vamos tentar jogar de boa aqui, cara. Vamos jogar sério nessa parada. Vamos jogar sério, tá legal? Ela é muito lenta, cara. Ela é muito lenta, cara. Essa Snipe aqui. Eu não gostei dela, não. Logo avisar. Só porque ela dá No Scope. Vocês querem me matar? Então vai. Galera, já queria agradecer aí a todo mundo que assistiu até aqui. Eu acho que o vídeo vai acabar daqui a pouco. É nóis. Muito obrigado mesmo por vocês sempre me acompanharem. Vocês são muito fodas. Eu vou pular aqui no pescoço de alguém. Vou pular aqui no pescoço de alguém. Cadê o cara, viado? Cadê o cara? Ai, toma. Toma. Caralho. Salve aí pra galera do Team Shot, galera. Todo mundo aí, ó. Pro Mate, pro Woodson, pro Demon, pro... Pra todo mundo aí, galera. Brigadão mesmo do coração. É nóis. É nóis. Tamo junto. Valeu. Não esquece de deixar aquele like lindo aí. Depois eu vou fazer uma gameplay da hora com essa arma. Mas eu queria dar pelo menos uma zoada com ela aí. Pra vocês já verem essa arma, como que ela é e a skill dela, beleza? A skin dela, na realidade. É nóis, mano. Tamo junto. Pui, 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 pui. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri